Preciso não dormir Até se consumar o tempo Da gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz O que desfez Que recolhe todo A gente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvencilhar Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez Talvez no tempo Da delicadeza Onde não Diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado Como ao lado Teu 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 Há tempo de poder A gente se desvenciar Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado ao lado Dei Ao lado Dei Apenas seguirei Apenas seguirei